A Delegacia de Polícia Civil de Buritis prendeu na manhã desta quinta-feira uma quadrilha. Pelo menos cinco pessoas foram conduzidas aqui para a DP. Dos cinco, duas mulheres e três homens. Essa quadrilha é suspeita de ter praticado assaltos aqui na região, sobretudo, um assalto na última quinta-feira, dia 2, na linha 13, região rural do município. Naquela ocasião, uma vítima, um senhor e a sua esposa foram rendidos dentro da residência e depois de quatro horas sendo refém desse grupo, os mesmos levaram uma caminhonete Hilux cor branca. Presos e conduzidos hoje aqui para a DP por volta das 11 horas da manhã em uma residência no Setor 7, aqui na cidade de Buritis. Erlan Lourenço, 26 anos, um dos três que será encaminhado para o presídio Jonas Ferretti, aqui de Buritis, é acusado por roubo. Também Cleones dos Santos Pereira, 29 anos, ele é acusado de furto e tráfico. E também Davi Marcos Lourenço, de 22 anos, ele traz sobre ele também o peso da receptação. O delegado Leomar Gonçalves trouxe informações e detalhes desta prisão. Hoje nós conseguimos, com êxito, concluir a investigação do roubo da vítima aqui no pé de galinha. Essas pessoas que estão hoje presas aqui, estão passando pelo processo de flagrante, eles estiveram efetivamente nessa prática criminosa de assaltarem a residência, deixaram as pessoas de refém por várias horas e com o objetivo de transportar o veículo para Bolívia. Assim que a Polícia Militar atendeu a ocorrência, iniciamos um trabalho conjunto com as forças de segurança local e conseguimos hoje, ontem, de ontem para hoje, conseguimos identificar essas pessoas, ao menos cinco foram conduzidas e pessoas também que estiveram no contexto dessa prisão hoje foram conduzidas, mas estamos deliberando que alguns vão ser liberados por não ter envolvimento direto com o crime e vão ficar sob investigação. E três, três já estão, já está caracterizada a prática. Foram os presos agora por tráfico de entorpecentes na casa desse sujeito, se identificou com o Davi Max, é o David Max, como ele ora o outro, ele fala o nome de forma, pronuncia de forma diversa o nome, enfim, nós identificamos que é a mesma pessoa. E o Erlan, que é o tio dele, e o Cleones. Os três são egressos do sistema prisional, eles trataram as vítimas com bastante crueldade, mais uma vez, amarrando as vítimas e subtraindo os bens com violência, com arma em punho. É uma célula criminosa que eles se retroalimentam, roubam o veículo, abastecem drogas e introjetam dentro da região nossa produtos ilícitos, assim como pegam produtos listos e levam para práticas ilícitas. E esse trabalho vai ser flagranteado agora, o inquérito vai transcorrer no rito da lei do crime de drogas. Em 20 e 30 dias, acreditamos que vão concluir essa investigação. Esses três já estão com elementos de provas bem indicativos, sinalizando as práticas criminosas, para que possam ser lá no futuro no processo condenado. Agora, o modus operandi, nós ainda demandam uma investigação mais minuciosa, até para imputar um crime mais grave. Não só o consumo de drogas, não só a distribuição, não só o roubo, porque esse roubo está caracterizado a participação desse sujeito que estão presos, e eventual organização criminosa, não descartamos. Mas o certo é que esses dois delitos estão sendo indiciados agora. Agora, o inquérito, tudo indica que o inquérito vai ser terminado dentro dos 30 dias, ou talvez não pedir uma prorrogação ao Judiciário e ao Ministério Público para mais 30 dias, para conseguir fechar uma investigação mais ampla. Com a imagem de Vitor Manuel Edson Nascimento, da Delegacia de Polícia de Buritis, para a TBN, o seu canal de notícias. E aí